Fala meus amigos, boa noite. Me chamo Ed Almeida, sou aqui de Quixadá, Ceará. Sou um dos barbeiros e proprietário aqui da barbearia dos irmãos. E venho aqui pra falar de um cara que me ajudou demais e que até hoje me ajuda, pra falar a verdade. Se eu estou aqui hoje, se eu sou reconhecido da minha cidade hoje, é por causa dele. O nome dele é Washington Soares. Esse cara mudou a minha vida. Eu era de outro ramo, não fazia ideia que um dia eu pudesse ser barbeiro, um dia eu pudesse ter minha barbearia. E graças a Deus a gente é bem reconhecido na nossa cidade e até hoje ele nos ajuda bastante. Não só eu, eu fiz o curso em Calheiras. Meu irmão conheceu, eu apresentei meu irmão ao Washington também, que foi professor dele. Excelente profissional, um grande amigo. Sempre nos ajudando e a gente está aí. Graças a Deus, já fomos eleitos melhores de 2019. A gente tinha a grande chance de ser em 2020, mas por conta da pandemia não foi possível. Então é isso. Só tenho a agradecer esse cara. Gosto? Obrigadão. Você é fera, velho. Espero logo, logo estar te reencontrando aí, ou aqui no Ceará ou em São Paulo. Mas quero só te agradecer por tudo aí que você tem feito. Até hoje faz pela gente. E logo, logo a gente vai estar junto aí. Vou mostrar aqui um pouquinho do nosso espaço, que acho que é até importante isso também. É... Que a gente já encerrou. Certo? É... O freezer vazio, né? 20 semanas chegando. Vou procurar um ângulo aqui. É isso. Para três barbeiros, a gente colocou uma bancada diferente, porque... Como teve a pandemia, teve que mudar algumas coisas, né? E a gente precisou de espaço. E isso é um pouco do nosso ambiente. Temos manicure também. Sempre procurando mudar. E o Washington sempre nos ajudando. Valeu, Washington. Tome junto, cara. Tome junto, cara. Obrigado.